Empresários de Pato Branco iniciam o debate para pedir ao Poder Público um estudo de viabilidade para a criação da Guarda Municipal. Paola Batistela, do Núcleo da Mulher Empresária, falou sobre a iniciativa. Nos últimos tempos a gente vem notando que a nossa segurança está um pouquinho complicada e nós nos movimentamos com o Núcleo da Mulher para tentar encontrar uma saída, algumas respostas para isso. Nós procuramos o Poder Público, o Legislativo, para tentar saber qual seria o nosso próximo passo, o que a gente poderia estar fazendo para melhorar isso. Pato Branco está preocupante nos últimos dias em muitos casos e o nosso público central são mulheres, são mais mulheres que estão no comércio, então por isso da preocupação do Núcleo da Mulher aqui em Pato Branco para estar tentando ajustar esse assunto. E a ideia da criação de uma Guarda Municipal começa a ser discutida, Paola? Com certeza. O nosso Estado não está nos dando muito apoio a isso, né? Então acho que cabe a nós buscar através do município, do executivo aí, trazer algo de Guarda Municipal para nós. Hoje, das 26 capitais brasileiras, 19 têm Guarda Municipal com armas de fogo. As prefeituras que já armaram suas guardas afirmam que a autorização para o porte de arma está condicionada a critérios rigorosos como exame psicotécnico e curso para o porte de arma, com atividades teóricas e práticas no processo de formação. A renovação do porte de arma depende também de reavaliações periódicas. O porte de arma para a Guarda Municipal em capitais e municípios mais populosos foi autorizado pelo Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor no ano de 2003, mas ainda com algumas restrições. O presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, Roberto Elias da Silva, avalia que é preciso buscar soluções para o problema de segurança pública do município e talvez esta solução passe pela criação da Guarda Municipal. Existem estudos em âmbito nacional que dizem que a Guarda Municipal aumenta a segurança, reduz o número de homicídios no município que tem a Guarda Municipal implantada e nós vamos verificar junto com o Poder Público se realmente isso se comprova, se há possibilidade de implantar uma Guarda Municipal no nosso município, se há viabilidade técnica e econômica, porque a gente sabe que o custo de uma Guarda Municipal também não é tão trivial. Então nós temos que avaliar todos esses aspectos antes de decidir pela implantação e sabemos também que isso não vai ser implantado do dia para a noite. Nós entendemos que a Guarda Municipal demanda um certo tempo para ser instalada, para ser treinada, para estar realmente em operação. Enquanto isso, nós temos que ter um respaldo também do Poder Público Estadual na questão de segurança, que nós não podemos esquecer que a segurança, em primeiro lugar, é um dever do Estado. Então nós não podemos também deixar o Estado de lado dessa questão.